A gente vai todo mundo, então, subir no caminhão lá, funcionar o motor, encher o ar aí... O mais rápido que vocês conseguirem aí, tá? O motor funcionando é o momento de ter segurança pra proceder. Não, vem cá, né? Aqui, aqui nas imediações, nós não temos mais nenhum ponto de limpeza. Nós estamos aqui para dar segurança para vocês para poderem prosseguir na viagem Nós vamos ter uma dificuldade aqui porque algumas pessoas não estão concordando em liberar aqueles que querem ir embora Não, não está acontecendo isso aqui não Principalmente com escoto Você agora em Asculta vem aqui devoltar esse caminhão? Devoltar esse caminhão? Ninguém está fazendo isso aqui não Se tiver está sendo contra a arma Só, seguindo De manhã... Pela manhã eu vim aqui, filmei vários caminhoneiros aqui E todos eles que eu filmei estão aqui com medo de vocês Ninguém quer ficar Primeiro, calma, deixa eu falar Primeira coisa, escuta a gente Escuta, está certo? Primeira coisa Segundo, vocês estão sabendo que está passando gente aqui Não sei quem aí está jogando pedra em caminhão Certo? Está certo? Então, tudo bem Então, estamos concordando Está certo? Terceiro, a polícia militar é a favor Está com você, nós estamos aqui para garantir a segurança Até agora, somos e fomos educados por todos aqui Aplicando a lei como ela tem que ser aplicada Isso direitinho, está certo? Até apoiamos Até apoiamos, claro Daqui para frente, já foi decidido que nós vamos liberar esse espaço aqui Depois, quem quiser voltar é outra conversa Nesse primeiro momento, Alexandre, né? Nesse primeiro momento, nós vamos liberar aqui Então, por favor, não vim aqui negociar com vocês Eu vim informá-los de que nós vamos liberar Tudo bem? Vim informar antes, porque depois vai vir a tropa tirando o pessoal Aí o senhor fala Pô, capitão Mas o senhor não falou que ia ter gás O senhor não falou que ia ter isso, que ia ter aquilo, está certo? Então, por favor, recolham as suas coisas E amanhã, depois de amanhã, a gente vê como é que vai fazer Esse movimento aqui está de parabéns Porque das nossas rodovias aqui foi o mais tranquilo O que mais respeitou a greve, a polícia militar Vocês têm o nosso reconhecimento, o nosso apoio e, né? O nosso, enfim, estamos com vocês Falei isso lá na frente, estou falando aqui agora Então, por esse motivo, pelo motivo de eu ter família De vocês terem família Pelo motivo de nós estarmos brigando pela mesma causa, está certo? E por esse motivo, nós precisamos garantir a fluidez desse trecho O governo federal pode não ter atendido a todos aqui A mim também não, porque a gasolina está cara também essa Meu carro é gasolina, está certo? Então, o governo federal pode ter atendido a maioria aí Menos a nós ou alguns aqui Mas já houve negociação, já teve A maioria dos sindicatos autônomos ou profissionais Já assinaram ata, isso no domingo Governo federal Capitão, o senhor era do governo? Não, eu nem votei no termo, vou falar a verdade Está certo? O governo federal Já editou no domingo à noite um decreto especial Colocou lá no diário da União Está certo? Estou falando besteira, meu senhor? Não, não, não Ok? Então, pessoal, por favor Nós precisamos desse respeito mútuo Eu, enquanto operador da lei, respeito o movimento, respeito vocês E vocês, por favor, respeitem a população que quer passar E os caminhoneiros que querem prosseguir Tá bom? Então, uma salva em bala para vocês aí, meu senhor Beleza? Pessoal, que em cinco minutos nós vamos se substruir Tá bom? Obrigado Vem, vem, tá Vamos aqui que nós vamos fazer Alexandre Agora é Mas lá Mas lá